Tem uma pessoa querendo marcar um encontro com você. Vamos ver quem é essa pessoa? Está querendo marcar um encontro com você? Compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Opção 1, o cristal vermelho. Opção 2, o cristal dourado. Vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Opção 1 é o cristal da cor vermelha. Opção 2 é o cristal da cor amarela. Para você que escolheu o cristal da cor vermelha, quem é essa pessoa que está doido ou doidinha querendo marcar um encontro com você? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje mora distante de você. É uma pessoa que entende que tem que mudar o tipo de relacionamento que vocês estão tendo no momento. Essa pessoa aqui está sofrendo longe de você e por isso quer marcar esse encontro. Para muitos, vocês já estão um tempinho sem se ver. Essa pessoa vem na sua direção querendo iniciar ou reiniciar alguma coisa, tá? Serve para quem está juntos ou para quem está separado. Essa pessoa vem até você. Primeira letra é a letra H. Segunda letra é a letra R. Terceira letra é a letra J. Quarta letra é a letra Y. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Opção 2, o cristal dourado. Tem uma pessoa querendo marcar um encontro com você. Quem é essa pessoa? Fala-se que é uma pessoa que você realmente está abrigado, afastado, separado. Vocês pararam de se falar. Essa pessoa quer marcar um encontro com você, quer resolver tudo. Pode ser namorado, namorada, amigos, amigas. Primeira letra é a letra C. Segunda letra é a letra M. Terceira letra é a letra I. E quarta e última letra, a letra E. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que quer resolver essa história com você através de um encontro. Participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Até oENS. E aí E aí E aí